Isso aí, contagem comigo, contagem comigo galera no 3, 2, 1, vai! E aí, eu paguei um atoalismo, porque o interesse tá muito bom, sabe? Aí, eu atoalismo o vídeo toda vez com o atoalismo, toda vez com o atoalismo, toda vez com o atoalismo. E aí, eu atoalismo no 4, 2, 2, 3! Vem, vem! Vai, 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 vai STORM Vai, 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 vai Vai de nele Bora, bora, bora Vai, bora, bora Vai, bora, bora Oh Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos Isso Aqui, bora Ali Ali O que é isso? Vai, bora Vai, bora Vai, bora Está viva, está viva Ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí